Oi pessoal, paz e alegria em todos os corações, que Jesus abençoe a todos hoje e sempre e nesses momentos mais difíceis que a gente passa, que toda a humanidade passa, a gente não pode deixar de fazer o nosso evangelho, de praticar o nosso evangelho no lar, de constantemente eu diariamente abri o evangelho e dá uma lida, e hoje eu estou me dirigindo aos nossos irmãos do Anjo Ismael, porque hoje é o dia da minha preeleção, e a preeleção de hoje era honrar pai e mãe, antecipadamente vamos falando que a gente não pode fazer uma preeleção longa, porque o pessoal não tem muita paciência para ficar na internet assim, assistindo durante muito tempo, então vamos fazer, racionalizar o máximo que a gente puder e tentar falar um pouco sobre esse ensinamento de Jesus, que está no capítulo 14 do evangelho segundo o espiritismo, que é honra a teu pai e a tua mãe, e o que diz o preâmbulo desse evangelho? Sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe, né? Isso é Mateus que fala, mas também no decálogo, no êxodo, nós temos, como todos conhecem, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor, teu Deus, há de te dar. Olha a importância, tanto no decálogo, que são os dez mandamentos que nós conhecemos, de Moisés já falando isso, que temos que honrar pai e mãe, porque é isso que vai fazer nós herdarmos a terra, sim, nós temos pessoas que herdam a terra, e com a doutrina espírita a gente sabe já que quem herda a terra são os mansos e pacíficos, e quem honra pai e mãe também. Então, esse mandamento pai e mãe, honrar pai e mãe, ele é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Por que ele fala isso? Porque se Jesus fala para nós, que nós devemos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos, se nós devemos amar até os inimigos, quanto mais o que a gente tem que fazer pelo nosso pai e pela nossa mãe, que são os que fizeram mais para a gente, que foram os que deram mais algo para nós. Quer dizer, só de nascer, já dependeu deles. E tudo que nós aprendemos, nós chegamos, a mãe nos amamentou, o pai nos educou, ela nos ensinou a andar, ela nos ensinou a ter moral, o pai e a mãe nos ensinaram a ter moral. Porque a gente sabe o seguinte, que dentro da doutrina espírita é dito para nós que a primeira infância, que vai ali até os 7, 8 anos de idade, é a idade mesmo que a gente pega a moral dos pais. Então, isso a gente consegue deles. E por isso que nós temos que honrar eles de todas as maneiras. Então, e esse dever, ele se estende de todas as maneiras que a gente possa imaginar. Agora, honrar pai e mãe não significa, por exemplo, você achar que você tem que dar alguma coisinha ali ou alguma coisinha para ele assim. Não é isso não. Honrar pai e mãe tem que ir a mais do que aquilo que a gente possa imaginar. A gente tem que juntar a caridade total que a gente pode proporcionar a eles. Olha, como diz aqui no evangelho, proporcionando repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram conosco na infância. Olha que coisa interessante pelo momento que nós estamos passando. Repetindo, cercá-los de solicitude como eles fizeram conosco na infância e ajudá-los no repouso da velhice. A gente tem visto muito aí na televisão, estão fazendo até pouco caso dos idosos que têm que ficar dentro de casa e que estão prendendo eles de alguma maneira. Não é desse jeito que a gente tem que tratar os idosos. Nós temos que tratar os idosos com carinho, tentando mostrar para eles que eles são muito importantes para nós. A partir do momento que a gente trata os nossos idosos, mostrando a importância deles, eles vão entender também bem. Porque a gente sabe que idoso é teimoso. A gente sabe que idoso, muitos deles não estão nem preocupados de morrer mais. Eles acham que morrendo não vai fazer diferença nenhuma. Muitos pensam desse jeito. Ah, eu já dei o que tinha que dar, eu já vivi o que eu tinha que viver. Então não tem importância mais. Mas só que nós temos que mostrar para eles, ou os nossos filhos têm que mostrar para nós, ou os filhos principalmente, têm que mostrar para os pais e para os avós, a importância que ele é, que eles são para vocês. E isso faz com que todo mundo fique tranquilo, todo mundo fique mais sossegado. É a hora, talvez, de mostrar o maior carinho que a gente tenha pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos mais idosos. Mostrar realmente que eles são importantes. Porque o que a gente vê muito, como está aqui também, nos relatos do Evangelho, é que muitos trazem os pais até para dentro de casa. Mas acabam trazendo esses pais para dentro de casa, fazendo deles até às vezes empregado. Traz o pai para dentro de casa para tomar conta dos filhos. Poxa vida, quem tomou conta de vocês? Quem tomou conta de nós? Foram eles. Agora, eles vão ser meus empregados para tomar conta dos meus filhos? E ainda quando não relegam os pais aos piores lugares do aposento. Olha só. Ah, eu vou trazer meu pai e minha mãe para morar em casa. Ou o meu pai, ou a minha mãe. Mas ele vai ficar lá naquele quartinho do fundo. Olha que coisa interessante. Vamos colocar a mão na consciência e ver realmente se é isso que tem que ser. Que quando Jesus pede para nós, é para dar o melhor. Então, o melhor deve ser dado para eles. E não o pior. Se tem a comida, a comida melhor deve ser dada para eles. Se tem a bebida, a melhor deve ser dada para eles. Não, bebida alcoólica não, né? A bebida é o melhor que a gente tiver no sentido figurado. Então, o que nós tivermos de melhor, nós temos que dar para eles. Primeiro eles. Depois nós. Porque é isso que nós vamos ter no futuro. É isso que nós vamos ter dos nossos filhos no futuro. Todas as vezes que eu abordo esse evangelho, eu falo sobre o pensamento de muitos casais. E muitos casais resumem a família em eu, minha mulher e meus filhos. Quem é a sua família? Ah, minha família é eu, minha mulher e meus filhos. E os seus filhos estão escutando isso. E no futuro eles podem falar a mesma coisa. Minha família é eu, minha mulher e meus filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com como nós agimos com os nossos pais. Como aquela parábola também, né? Do couro de boi. Que o pai manda embora o pai de casa e dá um couro para ele se cobrir. Ou uma coberta para ele se cobrir. E o filho vai lá e corta a coberta. E quando o filho corta a coberta, o pai pergunta. Por que você está fazendo isso? Eu estou dando a coberta toda. Você quer dar só a metade? Ele falou, não. Porque um dia a gente pode, o senhor pode vir morar comigo. E a gente se indispor, ou minha esposa se indispor com o senhor. E eu já tenho essa metade aqui para dar para o senhor também. Olha aqui, moral. O que as crianças escutam, o que os filhos escutam, eles colocam em prática mais tarde na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com o que a gente faz. Então, para não cumpridar muito esse tópico, a gente tem que fazer pelos pais muito mais do que a gente pode imaginar. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime. Segundo, né? No segundo, porque neste a falta de caridade junta-se a ingratidão. Muitos também podem pensar assim, mas poxa vida, tem pai que não gosta de filho. Olha, nós somos espíritas. Não sabemos por que o pai não gosta do filho ou a mãe não gosta do filho. Mas isso é um problema dele. Não é porque ele não gostou de mim, ele não fez comigo o que eu tinha que fazer, que eu devo retribuir com a mesma moeda. É a hora de eu mostrar que eu aprendi. É a hora de eu mostrar que eu progredi. Que eu cresci como espírito. E vou perdoar. E vou tentar fazer ao máximo para ele, justamente para redimir aquilo. A gente não sabe. A gente não sabe se em outra encarnação nós fomos pais maus e mães maus. E por isso voltamos como filhos, às vezes, recebendo o mesmo castigo. Ou fomos filhos maus e voltamos recebendo a mesma aprovação. Não castigo. Vamos tirar castigo disso. O mesmo tipo de educação que às vezes a gente tem que passar. Outra passagem interessante que nós vemos aqui. A passagem de Jesus é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Se a gente lembrar, Jesus estava lá reunido com muitas pessoas. Tanto que não dava nem para servir o alimento, parece que para quem estava ali. E eu já imagino assim, que Jesus estava ali, dando alguma lição. Falando sobre a família universal. Falando sobre o amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E vamos lembrar que Jesus já era um ser maior de luz que nós já tivemos aqui na Terra. Por esse ser, por ele ser, esse ser da maior luz que nós já tivemos aqui na Terra. Ele já amava plenamente. E quem ama plenamente, ama a todos. Quem ama plenamente, já tem a família universal como família. Então, toda a família da Terra é pertencente à família de Jesus. Muitos podem até pensar que não são. Mas Jesus sabe que eles são. Então, Jesus ama a todos. Agora, quando a gente vê a passagem aqui. Quando eles falam assim. Quando eles dizem que lá fora estavam os irmãos de Jesus. Inclusive, alguns querendo, dizendo que ele era maluco. Dizendo que ele era maluco. Queriam pegar ele e prender. Prender mesmo. Levar ele embora. Estavam eles e a mãe lá. Então, eles contam isso quando Jesus estava ali dentro conversando. Ele falou, aí fora estão seus irmãos e sua mãe. Aí, será que ele não estava falando sobre a família universal? O que ele fala? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos? Talvez olhando para todos. São vocês. São todos os que fazem aquilo que meu pai pede. Todos os que fazem o que Deus quer. É meu pai, minha mãe e meus irmãos. Por que a gente fala isso? Porque jamais Jesus teria renegado a mãe dele. A gente pode até entender que no momento ali com os irmãos. Ele pode ter até achado ruim. Porque se os irmãos achavam que ele era maluco. Lembrando também em aspectos históricos. Jesus fez tudo na vida sem querer comprometer a família dele. Porque o que acontecia naquela época? Se um membro da família fizesse algo errado, a família perdia tudo. E Jesus fez tudo para sair fora disso. Mostrando, eu estou sozinho. Minha família não tem nada a ver com isso que eu estou fazendo aqui. Então a gente observa muito bem que o amor que Jesus tem dizendo honrar pai e mãe, jamais ele iria renegar a mãe dele. Como muitos incrédulos querem falar, ah, Jesus renegou a mãe dele. Jesus não gostava da mãe dele. Jesus falou, ah, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Como se estivesse se dirigindo a eles. E na realidade Jesus não estava se dirigindo a eles. Jesus estava se dirigindo a todos nós. Dizendo, minha mãe e meus irmãos, meu pai, são todos aqueles que fazem o que meu pai quer. E a gente se pergunta, será que nós já sentimos isso a favor de Jesus? Porque ele já sente isso a favor de nós. Será que nós já conseguimos ver isso? Quem que via isso, por exemplo? Como a gente pode falar? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso dizia, não é eu que vivo mais, é Jesus que vive em mim. Sabe qual outro que falava isso? Chico Xavier. Chico Xavier falava, se eu pudesse mover montanhas, se eu pudesse, eu tivesse tudo o direito, se eu tivesse todas as condições, se eu tivesse, se eu conseguisse mandar em tudo, eu só queria que todo mundo dissesse, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então Chico Xavier também tinha aprendido esse amor. Porque ele amava, pedia para que todo mundo amasse uns aos outros como ele aprendeu a amar nessa existência que ele teve aqui. Então existem exemplos de muitos outros que passaram pela terra. E a gente sabe que aprendeu a amar. Porque amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Começando conosco, aprendendo a nos amar, aprendendo a gostar da gente. Mas não é nos amar no sentido físico, é no sentido espiritual. No amar de dentro para fora, no amar de coração. Querer cada dia trabalhar mais pelo nosso engrandecimento moral. Isso quer mostrar que se ama. E amar ao próximo. Lembrando que os parentes, todos eles, são próximos. Lembrando que até os inimigos são próximos. Aí sim, eu posso ter condições de dizer que eu amo realmente a Deus. Talvez nem precise mais dizer isso a partir do momento que eu me amar e conseguir amar ao próximo. É uma condição sempre. A condição de eu amar ao próximo é eu me amar. E a condição de eu amar a Deus é eu amar ao próximo. Então, Jesus já era isso. Jesus já era tudo isso. Tanto que vem ensinar essas coisas para a gente. Com a maior tranquilidade, com ternura, com paz, com alegria, com equilíbrio. Sempre mostrando essas coisas para a gente. Aí nós temos o tema também aqui, que é o parentesco corporal e espiritual. Que é muito interessante também. Porque, olha só, vamos logo no lado objetivo. Tem gente que é parente da gente e a gente não gosta muito. Não vai muito com a cara. Tem outras pessoas que nem são parentes da gente e a gente já gosta bastante. São todos parentes espirituais já, com certeza. Agora, invariavelmente, é colocado nos nossos lares ou na nossa família, pessoas que são antagônicas a nós. E se essas pessoas estão ali, é porque nós autorizamos que elas viessem também. Para poder, de alguma maneira, fazer com que aquela pessoa cresça. Se for ela, foi errado. Porque, às vezes, quem é? Somos nós. Fazer com que essa pessoa cresça. E sempre falar, poxa vida, então tem as famílias espirituais e tem as famílias carnais que damos assim, pelos laços sanguíneos. Tem. Que são exatamente as pessoas que não se enquadram ainda. Que foram colocadas ali naquela família para se acertarem, para conseguirem aprender, para conseguir progredir. Porque a maioria das famílias que já são famílias espirituais, elas se reencontram no plano espiritual e voltam de novo juntos. Uma vez pai, outra vez irmão, outra vez filho, outra vez um parente, outra vez um grande amigo. Já são parentes espirituais. Então, nós temos parentes espirituais muito já no mundo. E o verdadeiro amor é aquele que a gente consegue espalhar. Por isso que a gente gosta também muito de falar, quando a gente fala em alma gêmea. Alma gêmea é aquilo que nós vamos sentir por toda a humanidade um dia. Nós vamos conseguir mostrar realmente que nós amamos saber espalhar esse amor. Criar essa parentela espiritual. De modos que quando a gente voltar para o plano espiritual, podemos voltar para qualquer lugar que nós estaremos entre família. E quando a gente voltar, reencarnar novamente na terra, teremos a tranquilidade que também estaremos entre família. E outra coisa interessante. E os difíceis? Os difíceis nós temos que fazer tudo para tornarem parceiros, para se tornarem pessoas do bem. Por mais que a gente não goste, nos aproximarmos, tentar ao máximo se aproximar. Por quê? Para tornarmos também parentes espirituais. Isso que é muito interessante nessa passagem aqui para a gente. Como nós falamos aqui no começo, para a gente não se alongar tanto, para não ficar enjoativo para vocês que estão aí só no vídeo, nos ouvindo, nos assistindo. Mas é com muita alegria que a gente consegue falar aqui para todo mundo. Tomara que a gente consiga chegar nos lares com alegria, chegar nos pais com alegria, chegar nos filhos com alegria. E tentar, até nesses momentos difíceis, ter alegria. Ter alegria de dentro para fora. Ter alegria com os nossos idosos. Ter alegria com os nossos pais, os nossos avós. Ter alegria com a nossa família. A humanidade vai mudar. A humanidade será outra. Lembrando sempre que aqueles que herdaram a terra não são pessoas perfeitas. Não vamos ficar pensando na nossa mente que a gente vai ser pessoa perfeita para poder conquistar algo melhor espiritualmente falando. Não. São as pessoas que estão propensas a mudar. São as pessoas que estão propensas ao bem. Portanto, nós vamos pedindo a proteção de toda espiritualidade amiga. Nós vamos pedindo a proteção dos nossos anjos, guardiões e protetores. Nós vamos pedindo a proteção do anjo Ismael, que é o preposto de Jesus na nossa pátria. Como nós cercamos as nossas casas espíritas, sempre com cordões clínicos luminosos, uma cúpula protetora. Vamos cercando os nossos lares também, nesse momento. Cercando para que eles fiquem protegidos, que eles fiquem iluminados. Que as cores multicoloridas tragam saúde, tragam paz, tragam alegria para o nosso lar. Que as equipes de segurança também nos ajudem bastante nesses momentos que passamos. Pedimos a proteção também para Ismael, o preposto de Jesus na nossa pátria. Esse anjo amigo que disse, o Brasil vai ser a pátria do evangelho e coração do mundo, conforme determinou o Mestre Jesus. Nós sempre convocamos a todos, para ajudarmos Ismael a transformar essa pátria, sim, pátria do evangelho, coração do mundo, com muita fé, com muita esperança. Agradecemos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe Espiritual, ao nosso Mestre Jesus, irmão maior e amigo, governador planetário, que também conta com a nossa colaboração em todos os momentos. Nos dirigimos ao nosso Pai, Criador e Celestial, agradecendo por tudo, mas agradecendo e, ao mesmo tempo, vibrando, ao mesmo tempo, emanando as nossas boas energias. Para quem? Para quem mais se precisa nesse momento. Quem mais precisa nesse momento? São os nossos irmãos, médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais do Brasil e do mundo. Quem precisa mais? Nossos caminhoneiros, que estão trabalhando arduamente para abastecer o nosso país. Nossos irmãos, garis, que trabalham pela limpeza pública diariamente, deixando tudo limpo, deixando tudo de maneira asseada, de maneira higiênica. Agradecendo aos nossos motoboys, que trabalham ainda incessantemente, agradecendo aos nossos farmacêuticos, agradecendo aos nossos comerciantes e comerciários, que mantêm seus estabelecimentos abertos para nos atender. Agradecendo a todos os nossos dirigentes, que eles possam se iluminar, que eles possam receber da espiritualidade de luz, todas as orientações para colocar essas suas inteligências em práticas. Uma vez colocada essa inteligência em prática, nós teremos solução para tudo, com calma, com equilíbrio, com tragunidade. Vamos vibrando então para todos os nossos irmãos que estão nos seus lares, que estão passando por essa fase, todos os nossos idosos, todos os nossos familiares. Vamos vibrando por todos os que estão passando por todos os que estão internados, por todos os que estão doentes, seja qual for a doença. Vamos vibrando por todos eles também. E por fim, vamos vibrando por nosso lar, pela nossa família, que todas as obras de Jesus, que todos os sentimentos do bem, higienize o nosso lar, higienize a nossa casa. Nos ajude a manter o equilíbrio, nos ajude a manter a paz, nos ajude a manter a tranquilidade. Nós sabemos, muitos também dependem da gente, não só do lado físico, mas do lado espiritual. Vamos manter a fé, vamos manter a tranquilidade e vamos pedir a Jesus que possamos passar logo para uma fase melhor, mas melhor em todos os sentidos. Que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vem a nós, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade. Vem a nós, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade. Dá-nos hoje, ó meu Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoando os nossos ofensores. Vem a nós, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade. Vem a nós, o teu reino de amor, seja feita a tua vontade.